Bom, nosso tema hoje é a raiva, então nós vamos falar da transmissão, da patogenia e do controle da raiva. E o objetivo é que vocês sejam capazes, ao final da exposição, responderem o que é raiva, como se transmite, como é a doença, como é que ocorre essa doença, qual a situação epidemiológica no mundo, no Brasil, e quais as intervenções de controle adotadas pelo programa. Bom, então a raiva é uma zoonose, como todo mundo sabe, é uma infecção comum aos seres humanos e aos animais. E já há muito tempo se conhece a raiva, a humanidade conhece a raiva há muito tempo. É uma encefalite, então uma infecção que atinge o encéfalo, o cérebro, e quase sempre fatal. Em quase todos os casos humanos vão a óbito, a gente vai ver durante a apresentação. Existem uns poucos sobreviventes que a gente vai falar sobre eles. Geralmente o sintoma começa como ansiedade, cefaleia, uma coisa indefinida, febre, o mal-estar geral. Depois a pessoa fica excitada e às vezes aparece aerofobia, ou seja, a pessoa fica com medo de respirar. E vai progredindo com paresia e paralisia. Os espasmos nos músculos vão levando à hidrofobia, ou seja, tem contração muscular, e a pessoa não consegue deglutir, não consegue engolir, então chama-se hidrofobia e medo da água. Vem delírio, convulsão, e sem intervenção médica, a duração dessa doença é de dois a seis dias. E a morte é causada pela paralisia dos músculos da respiração. O agente infeccioso que causa a raiva é o vírus da raiva. Já tem sete genótipos desse gênero que chama-se liça vírus. Lissa quer dizer loucura. E seis desses genótipos são de morcegos, então só um que não é de morcego. Existia no mundo inteiro, mas várias partes do mundo já controlaram a raiva. E, porém, até recentemente ainda há mais de 50 mil óbitos por ano. A maioria na África e na Ásia, e consequentes à mordedura de cães, ou seja, a transmissão por intermédio dos cães. Isso aí corresponde a 99% dos casos. Ou seja, os outros animais contribuem apenas com 1% e, evidentemente, só morre quem não foi tratado. Existe tratamento pós-exposição. E, recentemente, com o fim do comunismo, aumentou muito a raiva na China e no Vietnã. Por quê? Na época do comunismo, as pessoas não podiam ter pet, não podiam ter animal doméstico. Então, passaram a ter, mas não tem o hábito que já existe, já está consolidado em outros lugares, que é da vacinação dos animais. Tem dois ciclos de transmissão, o ciclo urbano e o ciclo silvestre. O ciclo urbano associado aos animais domésticos, cão e gato, e o ciclo silvestre associado a animais silvestres. Então, a gente vê o mapa da OMS da distribuição da raiva no mundo. A gente vê que predomina os locais endêmicos para a raiva canina e humana, são a Ásia, grande parte da Ásia, grande parte da África, e aqui nas Américas, a Bolívia, a Guatemala, e essa ilha aqui, que é a ilha hispaniola, onde tem Haiti e República Dominicana. O Brasil está classificado como casos esporádicos de raiva humana, junto com o Peru. Então, a estimativa é que exista raiva hoje em 90 países. Está um pouco desatualizado, mas isso não mudou muito. E o número de óbitos, estimado em 2012 pela OMS, 34 mil. Aqui nas Américas, em seis países. Haiti, a maior parte dos casos, República Dominicana, Guatemala, Bolívia, Brasil e Peru. E no mundo, os locais onde tem mais casos e mais óbitos, a Índia, a Etiópia, a Nigéria, a China e o Paquistão. Uma estimativa mais recente, estimou, então, 35 mil óbitos em 2018 na Ásia, 21 mil na África, e mais quase 2 mil na Ásia Central e Oriente Médio. Aqui no Brasil, a gente tem uma diminuição. Então, eu estou passando aqui, vão ter dois slides com a série histórica e quais os animais, o número de casos, vejam só. Entre 90 e 93, a média eram 63 casos por ano. Entre 94 e 2001, caiu para 25. E, de 2002 para cá, diminuiu muito o número de casos ano a ano. Isso por quê? Melhorou o programa, melhorou a cobertura vacinal dos cachorros. Então, resumindo, já no século XXI, a gente tem 36 casos, de 2010 a 2020, na última década. 36 casos de raiva humana no país. 10 tiveram como animal agressor o cão. Só que 19 foi morcego, ou seja, mais da metade foram por morcegos, 3 por primatas não humanos e 4 por felinos. E todos os 4 casos de transmissão por gato foram pela variante viral, que é de morcego. Certo? Então, foi uma transmissão secundária. O gato foi mexer com o morcego que estava caído, que está parado em algum lugar acessível ao gato. O gato se contaminou e passou para pessoas que têm contato com o gato. E, em os 3 casos do Amazonas, de 2017, e os 11 do Pará, em 2018, foram surtos relacionados à agressão por morcegos hematófagos. E, desses casos aí, um do Amazonas sobreviveu e é o segundo sobrevivente de raiva humana no Brasil e o terceiro do mundo. Então, olha, esse foi o lugar onde aconteceu esse surto de raiva humana, na ilha do Marajó, num município chamado Melgaço. Então, vocês veem aí como é que é a situação. Onde fica Melgaço, aqui no arquipélago do Marajó, é o município com o pior IDH do Brasil, ou seja, o município mais pobre do Brasil. E justo lá aconteceu esse surto. Então, as habitações são precárias, muitas vezes não tem parede completa, não tem janela, tem só a abertura, o vão da janela. Então, isso possibilita a entrada do morcego. E o morcego é esperto. Então, tem filmes que mostram que ele prefere picar as crianças, que têm um sono mais profundo, prefere agredir as crianças, e ele pica nas extremidades e ele para de voar antes de chegar perto para não acordar a pessoa com as asas, com o barulho das asas. Ele para de voar e vai caminhando até a pessoa. Aqui é o gráfico. Então, a gente vê que tem alguns surtos importantes, como esse que teve em 2005, também no Marajó, e também associado à agressão por morcegos hematófagos. E aqui há a mortalidade por raiva, que também segue o mesmo padrão da curva anterior. Aqui no estado de São Paulo, o último caso tinha sido em Dracena, em 2001, que era um caso também dessa transmissão. O morcego passou para o gato e passou para o humano. E aí teve esse caso em 2018, em Ubatuba, numa turista que tinha vindo do Paraná. Os últimos casos de transmissão por animal doméstico, por cão, foram na capital em 1981 e no estado de São Paulo em 1997. E o último caso de raiva canina no estado, do animal doente, foi em 1998. E aí, olha, teve essa turista, que foi agredida por morcego, e ela é a... Aliás, um rapaz, não foi um... Um turista que foi agredido por morcego em Ubatuba, em 2018. E aqui a gente vê, olha, o número de municípios que faz campanha de vacinação aqui em São Paulo, próximo do 100%, a cobertura vacinal acima do 100%, esse gráfico está um pouco desatualizado. E a raiva humana foi caindo. Então, a gente tem uma atualização aqui. A gente voltou a ter os casos de raiva canina, mas muitos deles associados aos morcegos. E continuamos a ter raiva em morcego e em herbívoros, porque os morcegos, principalmente os hematófagos, eles acabam se alimentando de animais mais dóceis, que têm mais dificuldade em expulsá-los. Então, como os bovinos, bovinos, equinos, cavalos também. Então, os reservatórios, quer dizer, onde é que esse vírus está que chega ao ser humano? Então, são os canídeos, os cães domésticos e selvagens. Então, inclui raposa, lobo, coiote, etc. Nos países subdesenvolvidos, como a gente já viu, 99% dos casos são transmitidos por cão. O cão é o principal reservatório. Na América do Sul e na América Central, nós temos grandes populações de morcegos, morcegos, frugívoros, insetívoros, ou seja, morcegos que come inseto, come fruta, e também morcegos hematófagos, que se alimentam de sangue. Alguns tipos, algumas espécies de animais, roedores, coelhos, esquilos, raramente se infectam. Então, e como é que se transmite? O vírus fica na saliva do animal agressor, então, na saliva do cão, e vai ser introduzido no ser humano pela mordedura ou arranhadura. Já foi documentada também a transmissão para o transplante de órgão. Era aquela pessoa jovem, saudável, que morreu, não se sabia direito do que, os órgãos foram para transplante e transmitiram para os receptores. O ciclo da raiva. Então, nós temos esse ciclo aéreo, que pode chegar nos animais de criação, o ciclo doméstico, com cães e gatos, e o ciclo silvestre, com animais selvagens. Todos eles interagem entre si e, eventualmente, chegam no ser humano. Então, aqui a gente tem a mordedura do cão, e vai chegar no cérebro, gerar uma encefalite. E aqui, um post do Promed, de 2013, relatando a transmissão de raiva por receptores de órgãos transplantados, nos Estados Unidos. O período de incubação é relativamente longo, vai de três a oito semanas. Mas já foram documentados mais curtos, nove dias, e mais longos, até sete anos. Então, você tem a história de animal que foi para o zoológico, em local onde não tem morcego, onde não tem morcego hematófago, ficou sozinho em uma jaula, e sete anos depois adoeceu de raiva. E a duração desse período de incubação, ela depende da extinção da lesão, do tamanho da mordida, do local dessa mordida, em relação à anatomia humana, aos nervos, e a distância do cérebro. E a quantidade de vírus inoculados, e a proteção também conferida pela roupa, porque quando ele morde através da roupa, os dentes não vão entrar tão profundamente no tecido humano. E o período de transmissibilidade, ou seja, o que é mais importante, do cão e do gato, vai de três a sete dias antes do aparecimento do sintoma no animal, e enquanto ele estiver doente. Esse período no cão e no gato não dura mais que dez dias, entre ele começar a transmitir, no período de incubação ainda, e ele morrer. Então, aqui é um detalhamento de como o vírus migra, então ele vai entrar nessa mordida, ele vai no músculo, depois vai passar para os nervos, vai chegar na medula, vai subindo até chegar no cérebro. Aqui é um detalhamento da patogenia, então é uma ganglionite da raiz dorsal na medula óssea. E os sintomas são dor, queimação, formigamento e prurido, coceira, né? Então, nós temos um período de incubação que vai de 20 a 90 dias, então período médio de 25 a 45, aí temos dois a dez dias de uma fase prodrômica, ou seja, sintomas inespecíficos, depois o humano progride para uma fase neurológica aguda e vai a coma e ao óbito. Então, a doença humana vai durar em torno de três semanas. Então, aqui o continente americano é o único lugar onde existe morcego hematófago. Então, tem toda aquela história do Drácula, da Transilvânia, lá na Europa, mas na Europa não tem morcego hematófago. Então, só tem morcego hematófago do México até o norte da Argentina e não tem na Cordilheira dos Anes. Então, são quirópteros, os morcegos. E quiro quer dizer mão e ptero, asa. Então, é o único mamífero que voa, que é capaz de transpor grandes barreiras geográficas. E, desde o descobrimento, quando os espanhóis chegaram na América, os portugueses, eles perceberam que tinha esses animais noturnos que mordiam pessoas e depois essas pessoas morriam como loucas. Existem muitas espécies de morcegos. No Brasil, tem mais de 160 e, em 40 delas, já foi identificado o vírus da raiva. Então, essa é a região do mundo, né? Então, América do Sul, América Central e México, onde existe morcego hematófago. E aqui a gente vê as lesões, olha só. Então, são furinhos, tá certo? A pessoa geral vai ter dois furinhos, que são esses dois dentes incisivos do morcego que mordem, olha. E eles mordem nas extremidades, olha, na pontinha do dedo do pé, no nariz, aqui no punho da peça da criança. Bom, e o que que se faz a respeito disso? Qual é o programa de controle? Então, primeiro, definição de suspeito. Então, é o paciente que tem quadro sugestivo de encefalite, ele tem parestesia, ele tem formigamento, paresia, que é diminuição da força, da sensibilidade, ou então paralisia, ele para de mexer. E tem um histórico de exposição, ou seja, de ter sido agredido por um animal. E, às vezes, a pessoa não lembra dessa agressão. Então, tem de se considerar a possibilidade também, mesmo em quem não lembra. E esses sintomas, eles começam no lugar daquela agressão, no lugar da morpida, e vão progredindo para o resto do corpo. E aí, para confirmar, precisa ter o diagnóstico de laboratório. Agora, quando você está diante de um surto, eu participei da investigação de um dos surtos de raiva, lá na ilha do Marajó. Quando o primeiro caso chegou a Belém, o primeiro caso que a vigilância descobriu que chegou a Belém, já tinham morrido sete lá na comunidade. Então, todos esses sete, nós confirmamos por vínculo epidemiológico. A gente não chegou a ver, já tinham morrido, já tinham sido sepultados. Mas nós confirmamos os casos por vínculo epidemiológico. Era o mesmo quadro de doença, na mesma comunidade, na mesma circunstância. O objetivo do programa de controle da raiva é a eliminação do ciclo urbano, ou seja, controlar a raiva em animais domésticos. E o controle do ciclo silvestre. A gente não vai conseguir eliminar a raiva do ciclo silvestre, dos animais silvestres, mas a gente vai conseguir controlar a exposição humana e evitar que humanos morram de raiva. A meta do continente americano era a eliminação da raiva transmitida por cão até 2018 e do mundo até 2030. E o que se faz? Então, a principal medida é a vacinação de cães e gatos. Então, se estabeleceu como meta vacinar, no mínimo, 80% da população canina. E o problema também é que a gente não sabe quantos cães existem. não tem o senso canino, quer dizer, poucos lugares do Brasil fizeram um senso canino. Além do que, essa população tem um turnover muito alto, nasce muito cão e morre muito cão. Então, é uma dificuldade se estabelecer isso. A gente usa como denominador para calcular a cobertura vacinal que para cada pessoa tem 1,2 cachorro. então, a população canina é estimada em 12% da população humana. A segunda medida é a observação do cão e gato, ou seja, o cão e gato que agrediu alguém, na maioria das vezes, 80% das situações, ele é observável. E como a gente contou, a doença no animal dura 10 dias, então, é possível observar o cão por 10 dias. Se ele não morreu nesse período, ele não tinha raiva, então, a pessoa não precisa fazer o tratamento, não precisa ser vacinada. A nossa cobertura vacinal, entretanto, ela não está chegando nos 80% mínimos. Mesmo assim, a nossa cobertura não tem chegado nos 80%. Por que acontece isso? Porque grande parte das prefeituras negligenciou isso e não faz a campanha. Apesar do imunobiológico da vacina ser fornecida ao município sem custo pelo Ministério da Saúde, muitos municípios têm falhado em organizar as campanhas de vacinação. Então, isso é fundamental que vocês assimilem. Em princípio, o animal agressor é observável. Só em raras circunstâncias é que não é observável. Então, se ele é observável, a gente vai observá-lo e, mesmo muitas vezes já tendo iniciado o tratamento da pessoa com a vacina, esse tratamento pode ser suspenso quando o cão sobreviver os 10 dias. Além disso, existe uma meta de exames de laboratório. Então, 0,2% da população canina sendo o mínimo de 12 por ano. Então, o município pequeno, ele tem de encaminhar para o laboratório pelo menos uma amostra por ano para diagnóstico de raiva canina. E quem são os animais que vão ser mandados? Então, o animal que tem sintoma, evidentemente, um animal que morreu sem causa conhecida no período de observação, naqueles 10 dias, animal que morreu sem saber a causa, animal que foi atropelado e animal apreendido quando o município ainda tem carrocinha. E, havendo um suspeito, então, tem de se fazer o bloqueio de foco o mais rápido possível. O que é o bloqueio de foco? É ir naquela área, naquele bairro, naquela comunidade, fazer essa investigação em até 72 horas depois da ocorrência do caso, tanto faz, principalmente o caso animal confirmado, e fazer a vacinação de bloqueio, exceto se acabou de ter há menos de três meses a campanha naquele município. E, também, nessa situação de bloqueio de foco, você tem de usar a carrocinha e fazer a apreensão dos animais, errantes dos animais soltos nas ruas. E, além disso, o programa tem a parte de profilaxia da raiva humana, está certo? E aí, a gente vai classificar os municípios de que forma? Ele envia, ele cumpre aquela meta do diagnóstico? se ele cumpre, sim, a gente vai ver, ele tem casos? Não, não tem casos. Então, é uma área não produtiva, a gente vai ter que se preocupar com a vulnerabilidade e a receptividade dessa área. e ela é considerada a área controlada. Se tem casos em cão e gato positivos, é uma área produtiva não controlada. Se ele não envia material para diagnóstico, a gente não sabe, é considerada uma área silenciosa, portanto, não controlada também. Nessas áreas que enviam e que a gente não acha o vírus da raiva, vamos nos preocupar com a vulnerabilidade, ou seja, a possibilidade de haver reintrodução de outras áreas e a receptividade, se ela tem as circunstâncias adequadas para, uma vez rompida essa vulnerabilidade, ela estabelecer o ciclo de transmissão na sua área. Questões que o programa trabalha. Então, houve um grande esforço do Ministério da Saúde na implantação de uma rede de centro de controle de zoonoses. Então, são esses equipamentos que são de base municipal que executam o programa na parte animal, ou seja, as campanhas de vacinação, a captura de animais, toda essa parte relativa à saúde pública animal, principalmente de cães e gatos, é executada pela rede de centro de controle de zoonoses. O primeiro centro de controle de zoonoses do Brasil foi estabelecido aqui em São Paulo, ele existe até hoje, é o centro de referência nacional que fica ali em Santana, na zona norte aqui da cidade. E, depois disso, o Ministério da Saúde teve uma política de financiamento da implantação de centros de controle de zoonoses nos municípios. E a grande maioria dos municípios de grande porte, as capitais de estados, municípios sérios de regionais, tem um centro de controle de zoonoses. Além disso, a gente tem de cuidar também a questão da raiva dos herbívoros, aí é uma interface entre a saúde pública humana e o Ministério da Agricultura, a saúde pública veterinária, e a vacinação, quando indicada, dos animais de criação, ela não é feita pelo poder público, ela depende do dono dos animais buscar a vacinação. Temos de cuidar da raiva dos morcegos não hematófagos, e muitas vezes fornecer orientações, geralmente os CCZs que fazem isso, de como desalojar os morcegos quando eles estão instalados em habitações humanas. O monitoramento de animais silvestres, então é uma vigilância passiva, geralmente feita ou em animal atropelado ou em reservas florestais, aqueles abrigos que os animais traficados acabam sendo levados. e toda uma área de pesquisa em raiva, cujo centro nacional de referência fica também aqui em São Paulo, é o Instituto Passeia ali na Avenida Paulista. E a gente tem para o tratamento da raiva, nós temos dois produtos imunobiológicos, um é a vacina antirrábica, que é o vírus rábico inativado e é produzida em cultura de células. e temos o soro, que é o soro, então a vacina estimula o organismo a produzir anticorpos, o soro é o anticorpo pronto, então o soro é feito, é uma imunidade passiva, é o anticorpo já pronto, ele é produzido na maioria das vezes em cavalos, então o cavalo ele é inoculado com pequenas quantidades do vírus da raiva que não dá para matá-lo e consegue produzir anticorpos e depois você faz um tira sangue do cavalo purifica e consegue o soro antirrábico ou pode ser a imunoglobulina que é o mesmo processo em seres humanos ambos esses produtos são feitos são produzidos aqui pela fábrica de vacinas e de soros imunobiológicos do Instituto do Tantan aqui em São Paulo e distribuídos nacionalmente bom tem pessoas que vão tomar a vacina na pré-exposição ou seja elas não foram agredidas por animais mas elas executam alguma atividade profissional que as coloca em risco de serem agredidas por animais então a gente faz a vacinação pré-exposição então basicamente as pessoas que trabalham com animais então veterinários zootecnistas desse tipo de pessoas e também gente que trabalha no voluntariado nas ONGs relacionadas ao cuidado com animais na vacinação pré-exposição nessas pessoas que tem a possibilidade de se expor a gente usa três doses da vacina então nos dia zero que é o dia primeiro que a pessoa toma sete dias depois e vinte e oito dias depois para quem foi agredido por animal a gente vai usar um esquema de cinco de quatro doses eram cinco e caíram para quatro então atualmente desde 2016 a gente dá uma dose no primeiro dia dia zero três dias depois sete dias depois e quatorze dias depois então isso mudou muito quando eu era criança eu fui agredido por um cão com raiva e além de ter tomado soro eu tomei trinta doses de vacina era uma todo dia e ainda tinha o seguinte nessa época se você perdesse um dia dos trinta começava tudo de novo começava a contar de novo então o que a gente tem de fazer na profilaxia a gente tem de saber qual foi a espécie de animal que foi envolvida na agressão qual foi a exposição se foi uma mordedura ou uma arranhadura onde aconteceu qual foi a área geográfica de ocorrência se o animal é observável se foi feito o diagnóstico laboratorial e no fim decidir a conduta se vai ter vacinação soro vacinação ou não vai ter a profilaxia então vamos ver cada um desses passos então quais são as espécies envolvidas né então o animal doméstico animal de estimação na maioria das vezes ele só agride para a defesa do território dele ou das crias ou quando você vai mexer com um animal estranho ou quando eles estão comendo bebendo dormindo ou brigando na maioria das vezes quase todos os animais mesmo os animais de rua eles permanecem no mesmo lugar quando tem alguém que dá abrigo ou comida certo e muitas vezes o animal de rua por conta disso ele também pode ser observado a gente considera que de 70 a 80% dos cães e gatos são passíveis de serem observados pelo dono por familiares ou por pessoas da comunidade a segunda situação são os animais de criação certo os animais que tem interesse econômico então os bovinos os caprinos os ovinos os suínos qualquer um deles pode ser suspeito de raiva pode se infectar com raiva como é que faz por que as pessoas se expõem em geral são os tratadores então são pessoas que cuidam do animal e veem que o animal está doente e vão tentar ajudar muitas vezes acham que o animal está engasgado então mete a mão na boca do animal para tentar desengasgar o animal e nessa história as pessoas se expõem a raiva e quando ocorre isso você tem um monte de gente todo mundo que trabalha na fazenda vai vir para o DS querendo ser vacinado gente que nem chegou perto do animal então você tem que ter cuidado e avaliar cada indivíduo a terceira situação são os animais silvestres então os animais silvestres do ciclo aéreo os morcegos que podem ser hematófagos e não hematófagos então em alguns lugares principalmente na Amazônia os morcegos buscam diretamente o ser humano como alimento mas não é o que ocorre normalmente eles geralmente se alimentam de algum animal silvestre quando ocorre desmatamento queimada que eles perdem a fonte de alimento deles é que eles vão buscar os seres humanos e outras vezes você tem a instalação de fazendas com gado que vai mudando a característica econômica daquele local então a gente já mostrou algumas fotos agora mais uma aqui na testa dessa criança aqui no dedão do pé dessa outra e o morcego não hematófago ele também pode se infectar com o vírus da raiva e como é que as pessoas se expõem quando elas vão pegar o morcego tá certo então a criança ou alguém vê o morcego num lugar baixo o morcego quer dizer ele já está doente quando ele cai quando ele está num local não habitual isso é indicativo que ele está doente e as pessoas então se expõem quando vão pegar o morcego e ele vai agredi-las para se defender né então eu lembro de uma situação que eu investiguei que foi em Santos aqui um dos últimos casos um caso de raiva transmitida por morcego que era um cara que era alcoolista e ele estava bêbado voltando para casa encontrou o morcego caído no chão catou o morcego e levou para dar de presente para os filhos dele brincarem então foi exposto o cá esse senhor e os filhos as crianças a gente conseguiu vacinar e o pai não conseguiu vacinar e ele acabou falecendo de raiva então mais picadas de morcego nessas situações então em geral quando é morcego não é matófago as pessoas vão mexer no morcego e são picadas então nos dedos a outra situação silvestre são os animais do ciclo terrestre então animais outros mamíferos que podem se infectar e quais são os animais mais frequentemente envolvidos aqui no Brasil especialmente na região nordeste então são saguis e canídeos silvestres cães silvestres raposas então na região nordeste a gente tem o mico do tufo branco que é esse aqui e o cachorro do mato qualquer agressão por animal silvestre vai indicar soro e vacina independente do local do corpo que foi agredido então todo animal silvestre o animal silvestre não é passível de ser observado então e mesmo os períodos de incubação costumam ser mais longos nos animais silvestres que do que nos cães e gatos então aquela regra da observação não vale para animal silvestre outras vezes a gente tem lagomorfos coelhos ou roedores implicados na 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 agressão na maioria das vezes a gente não vai fazer a profilaxia não vai dar soro e vacina mas vai analisar cada caso né o animal o roedor do esgoto né do telhado ele vai agredir ou por fome né ou quando ele é ameaçado depois da gente ver qual foi o animal que agrediu a gente vai ver como é que foi que exposição foi essa pode ser um contato indireto só quando o cão lambeu o cão suspeito de raiva lambeu a pele íntegra da pessoa quando a pessoa alisou o cachorro brincou com o cachorro ou quando o animal e a pessoa tocaram o mesmo objeto fome temos os acidentes leves que são os ferimentos superficiais pouco extensos que em geral são únicos em tronco e membros exceto na mão e nos pés e mordedura ou arranhadura causada por unha ou dente lambedura de pele que tem uma lesão superficial ele lambeu mas ali tinha um ferimento e temos os acidentes graves que são considerados graves os ferimentos na cabeça face pescoço mão pé ou ferimentos profundos que podem ser pela unha dos gatos ferimentos múltiplos quando são muitas muitas mordidas extensas em qualquer região do corpo causada por mordedura ou arranhadura e lambedura de mucosas então mesmo com a mucosa íntegra sem lesão sem ferimento também é considerado grave ou no lugar onde já tinha uma lesão de pele então todos esses são considerados graves então vamos considerar onde foi se é um lugar que tem a raiva controlada ou não e se é possível observar o animal por 10 dias e o animal como a gente já falou o animal morto ou eutanasiado ele deve ser mandado o material para o laboratório para a análise laboratorial e aí tem as circunstâncias que a gente faz em geral a coleta do animal morto ou eutanasiado e aí o que a gente vai fazer a gente fez toda essa análise qual foi a espécie agressora onde a pessoa está qual foi o tamanho da lesão a natureza da lesão e se é possível observar o animal então se foi um contato indireto só pegou no pelo do animal ou um objeto que o animal com raiva pegou e se foi uma lambedura da pele íntegra ou se foi ainda um roedor ou um coelho urbano de criação não precisa fazer a profilaxia não precisa vacina e soro se é possível observar o cão e gato então ele vai ser observado por 10 dias às vezes a gente vai começar para o esquema de vacinação completou os 10 dias de observação suspende aquele esquema porque ele não era necessário e aquela exposição que não não se enquadra nessas ou seja não conseguimos observar o animal lugar ou a raiva não está controlada a gente pode esperar ainda um pouco ou pode iniciar o esquema o esquema então são de 4 doses como a gente já falou então a exposição leve por cão e gato não observável e outros mamíferos que não são mamíferos silvestres 4 doses e aqueles ferimentos considerados graves e sempre que for animal silvestre e morcego então a soro vacinação vai dar o soro no primeiro dia e seguir com a vacina então e que mais o que se deve fazer quando você vê uma pessoa agredida quer dizer uma mordida de cão de gato ou de outro animal então lavar com água e sabão a ferida fazer a anticepsia com mertiolate ou produtos à base de iodo se for uma mucosa se for o olho atingido vai ser lavar com água sem sabão ou com soro fisiológico e iniciar a profilaxia o mais precoce possível se houver interrupção se a pessoa faltou no terceiro dia não vai recomeçar do zero completa as doses que estão faltando e se houver indicação mesmo que faça muito tempo que a pessoa foi exposta ela deve ser vacinada não tem contraindicação para vacina nem gestante nem amamentação nem doença não tem nenhuma contraindicação agora medicações imunossupressoras se for possível elas deveriam ser suspensas durante o período se não for possível faz o soro e vacina que é o que a gente faz para pessoas com deficiência de imunidade se o diagnóstico do laboratório de negativo a gente interrompe o esquema de vacinação além disso deve-se fazer a profilaxia do tétano porque aquela mordida também é um fator de risco para o tétano e o médico vai prescrever antibiótico conforme o caso e anti-inflamatório analgésico etc às vezes tem problemas funcionais ou estéticos dependendo do tamanho da agressão então além de tudo isso a pessoa vai ser encaminhada para a cirurgia plástica reparadora e quais são as principais falhas nessa história então essa é a maior mais frequente aqui no Brasil indicar a profilaxia indicar a vacina ou sorovacina quando o animal pode ser observado então o Brasil tem uma quantidade enorme mais de meio milhão de indicações por ano de soro de profilaxia para raiva quando a maioria das vezes é desnecessário teria resolvida com a observação outra coisa que muitas vezes os médicos não fazem é a infiltração do soro nas bordas da ferida que também ajuda a controlar a disseminação do vírus no organismo outro erro é suturar é costurar os ferimentos não se faz não se faz em agressão por animal outro erro é não analisar tudo isso que a gente contou e acabar dando soro para se ver soro e vacina para se ver livre do paciente não cuidar da lesão não tratar o ferimento e não convocar os faltosos porque veja só quem faltou está em risco se de fato ele precisava ter sido vacinado então se ele falta toma uma dose e não vem mais é um fator de risco ele deve ser buscado então cabe a unidade básica de saúde a atenção primária buscar essa pessoa até 2004 você tinha cinco sobreviventes de raiva humana que eram pessoas que tinham tomado alguma dose de vacina eles tinham uma vacinação incompleta em 2004 teve esse primeiro caso de uma pessoa que curou sem ter tomado vacina antes ela foi mordida por um morcego e sobreviveu essa garota depois dela a gente já teve dois casos aqui no Brasil um caso em Pernambuco que a gente vai assistir o filme e vai discutir também com vocês nessa aula e um jovem mais recentemente num daqueles surtos de raiva transmitida por morcego no Amazonas também sobreviveu então essa é a garota de Milwaukee lá nos Estados Unidos que sobreviveu e esse é o rapaz de Pernambuco que sobreviveu da raiva humana então tem um protocolo de tratamento e que nem sempre funciona então esse protocolo tem sido usado então se faz anestesia a pessoa e usa antivirais que são usados para outras doenças funcionou no caso de Milwaukee funcionou no rapaz de Pernambuco mas o mundo inteiro está tentando e nem sempre dá certo esse tratamento então era isso e a gente vai assistir o vídeo que conta a história do rapaz lá de Pernambuco e discutir onde que o SUS falhou quais foram os problemas que levaram esse garoto a ter raiva e acabar sobrevivendo